Pedrão, afinal, meu, o que que aconteceu quando esse pentelho do teu pai foi ver você numa apresentação na escola onde você estuda? O que que aconteceu? Ó, antes de tudo, pentelho nada, tá? Não, esse pentelho eu conheço, esse pentelho há muito tempo, ele vem aqui a gente tá, como é que é? Você foi apresentador, repórter, você foi ator, o que que você apresentou lá? Ah, não, que na minha escola tem uma apresentação de violino, e era apresentação, e eu pensei que só meu irmão e minha mãe iam, mas ele apareceu do nada, assim. Ele apareceu do nada e por cima, por baixo, porque onde jeito que ele entrou lá, que nem vocês aqui? Não, ele apareceu no normal, né, ele é um ser humano, que nem ele.